E galera, o vídeo de hoje é um jogo tipo Among Us, sabe? Onde tem várias pessoas e uma delas é um impostor. Então já deixa aquele like no vídeo e vamos curtir esse jogo que eu acho que copiou Among Us. Comenta aí o que você acha. Família, eu não sei o que fazer. É o Zé Labaredo. É, pô, Zé Labaredo é Naguchi. Levantei. Uma arma. O que que eu faço? Me ajudem. Quem tá me escutando? Tô de olho, hein. Tá de olho o que, Zé? Que susto! Rapaz, tá de colete, Felipe. Pega. Rapaz, mas isso aqui... Que isso, que isso? Quem deu tiro? Que que é isso, velho? Ô, Terry, eu tô de olho em não ser, mano. Se você... Eu vou pôcar, não ser, velho. Por que você atirou em mim? Vai sem querer, por quê? Mano, o Din atirou em mim, velho. Que isso aí? Para de atirar em mim, desculpa. Foi o Spock atirando em mim aqui. Mentiroso. Mano, se vier de graça pra cima de mim, eu vou pôcar. Ô, Din. Se tu der ali, tu vai tomar ali. Sai daqui, Din. Mano, eu acho que é o Pock, velho. Que é o Pock, mano? O Din que tava atirando em mim. E agora vai dar ruim, hein. Mano, o que que tá acontecendo, velho? Eu não sei o que eu tô fazendo, velho. Eu não sei o que eu tô fazendo, velho. É geral, o quê? Não entenderam. Mano, que forma você é essa, mano? Mano, eu caguei de medo ali, velho. Quem tava dando facada nos outros? O monstro não entendeu como é que joga, mano. Nem se transformou. Ô, pra vocês o chat tava... Eu era um monstro, era? Não sei. Eu era um monstro, é? Eu não sei, velho. Eu acho que tu é um monstro, hein. Alguém ia chutir aí, porque eu acho que ele é um monstro. Mano, peraí, peraí. Ele tá me dando facada! Mas quem que tá me dando facada, mano? É um... Ele é muito burro. Bata ele. É porque eu ia botar em inglês, velho. Para que eu atira ele! Não, bata o G. Bata o G. Bata o G. Bata o G, ó. 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 Caraca! Bata o G, ó. Bata o G, ó. Ele tá me dando facada, mano, no bagulho. É o G no que viu o G. Não. Você fica longe de mim. Olha só, olha só. Tinha alguém dando facada e não era o G. Pisa aqui, Ted. Pisa aqui, pisa aqui. O que foi Pock? Usa no... É o Pock! É o Pock! Ah, não! É o Pock! É o Pock! É o Pock! É o Pock! Pó! Pronto. Os dois são inocentes e vão ganhar o jogo, velho. Nossa, tá muito alto o meu jogo, velho. Mano, o G é burro, o G. Era eu mesmo, era... Eu acho que era, mano. Não sei. Não sei, velho. Mano, por que você tentou me matar, Pock? Era o Pock? Vai aparecer infectado. Era o Pock. Ah, então era eu? Mas era o Pock quem? Mano, ligaram a luz. Meu Deus, eu caguei de merda. Minha cabeça. Minha cabeça. Minha cabeça. Minha cabeça. Hackear, hackear, hackear. Shout if you need first aid. Ô, quem sabotou? O G sabotou o quê? O que sabotou, mano? Foi o G, foi o G. Aí, G. Você tá zaralhando, mano. Não tem saber o que tá fazendo, velho. O cara que eu também não duvido, não. Por que que só arma é rosa? Porque ele é uma Hells Angel. Foi o que apertecer que ele é o botão de novo, velho. Ah, não! Tiro, tiro! Eu tô pegando o teste aqui. Mano, quem que é infectado? Fala aí, vai. Não sei. Eu não sou. Eu também não. Agora o cara dispara-se. O Dineu? Não, agora, Dineu. Não. E nem da outra. Foi o spot da outra. Foi tu que quebrou o bagulho aqui, né? Mas foi pra você querer, pô. O Dine tá com a faca na mão, hein? Agora é só dar o pão e a manteiga pra ele. O chão tá desaparecido, né? Cadê tem. Cadê tem, cadê tem. A mano. Ai, tô escutando! Tá aqui embaixo. Mano, que agonia! Mano... Oi. Que que foi aquilo, véi? Mano, que que era aquilo, véi? Mano... Meu Deus do céu. É o Udin, né? Todo mundo sacou... O Sean tava todo sumidinho, viu? Ah, é. Deve ser eu mesmo. Já era, já era. Já era, já era. O Ted tá mó quieto, mano. Tá sumido, véi. O Ted morreu, cara. Morreu? O negócio é o seguinte, 19 não é 20. Mano, é o Sean, véi. É o Sean, véi. Não, viagem não me não. É o Sean, é o Sean. Vota nele, vota nele. Como que vota? Dá tira nele, dá tira nele. Sai, LD. É tu, né? Não, pô, não, não. Tem que esperar, agora tem que esperar o tempo. Ah não, é tu, velho! Ah não, é tu, velho! Não morre! É tu, velho! O Pac é muito burro, véi. Mano, como que ganha do cara, véi? E por quê? Mano, isso daqui é tipo um Among Us real, véi. Pelo do capeta. Não, não fala isso não de ganho. Às vezes no silêncio da noite... What the hell? What the hell? Eldin, Eldin! Eldin, Eldin! Pior que esse pai nem sabe como faz o Ted. Tu não sabe se ele é morto ou se ele tá... Desgranha! O que que me deu o tiro? Eu tô fazendo o teste, viu? Tô fazendo o teste do tiro ali. Tô de doce, sai fora! Eu tô de doce, sai fora! Eu tô de doce. Me dá essa arma aí, Sean. A doce é um tiro só, tá? Por resto, por resto. Passa a botar o bagulho aqui. Ih, olá! O Spock, o Spock! Sou eu não, velho! Pode dar, pode dar, pode dar. O Spock não usou, ele clicou sua mula. O Spock nem tá aqui. Ele tava atrás, ele clicou pra marcar sua mula. Não foi nem eu, nem ele. Vai tomar, vai tomar. Ah, velho, de novo isso, velho. Quem tá aqui? Ai! Astesque, astesque. Ai! Corre, 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 corre. No! Ah, show, né? Explora, né? Sou eu não, velho. Oi, o Spock. Oi. Quando começou a aparecer o inocente em vermelho, botou ele. Não apareceu? Não, eu tava coletando fusível junto com alguém. Eu tava atrás de alguém. Quando começou a partida, apareceu o inocente em vermelho, não apareceu? Não. O nome de todo mundo pra mim tá branco. O Jean é muito suspeito, velho. O Jean, né, Spock? Peraí, peraí que eu tô com o rastreador aqui, deixa eu tacar em alguém. Pode tacar aí, pode tacar aí, sou eu não. Quem shall we track? Tacou? Não, se eu quisesse fazer uma coisa com ele, eu já tinha feito. Tô dando junto com ele. Uhum, sei. Pisa aí, pisa aí, pisa aí, pisa aí. Pega o bagulho aí. Ó, faz o seguinte, já tô com o rastreador no Pock. Deixa eu tacar o negócio. O Jean tava junto com o Ted, peraí, peraí. Ah, não. Mano, se o Pock não se transformar, a coisa já foi. Porque beberam sangue, tava o Jean e o Pock perto? Eu não tô não. O Jean não é, o Pock tá com o rastreador. Então é o Jean, já mata ele já. Não, não, não. O Jean, vem. Tinha bebido sangue lá o Jean, o Jean não é não. O L mais fraco tem que cair primeiro. É o Jean, mano. É o Jean, velho. É o Jean. É o Jean. É o Jean. Não sou eu não. Não sou eu não. É o Jean! Mano, 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 mano. Pô, LD, tu tava onde, hein, LD? Tu tava com uma conversa muito bonita e sorriu, né? É. Eu tava junto com o Jean. Hein, LD? Tu tava onde, LD? Eu tava botando o fuzil no lugar. Ah, tava, né? LD, LD. Acho que tu me engana, né? Se vocês verem alguma saída, vocês voltam pra sair. Cadê? Eu tô aqui com vocês. Cadê vocês voltam aqui? Vê alguém. Vê se acha alguma saída pra eu voltar pra sair, porque... O Jean não é aqui da Inocente. O Pock tava com o rastreador e não fez nada. É. Aí é quem, LD? Então é eu? Tu tá dizendo que sou eu? É, LD? Não, pô. Tu não é porque tu tava longe quando o bebê era boa. Então é tu, então. Se não é o... Se não é o... O show. Segue o tiro, segue o tiro. Aqui é tu. Pô, falta um, falta um. Alguém não foi. Alguém não foi. Eu botei. Vocês viram? Bota aqui, Jean. Eu botei, eu botei, pô. Tá verdinho pra mim. Bota todo mundo de novo aqui. Ah, eu já botei. Eu não consigo botar mais, Jean. Vem aqui, vem aqui. Tem que segurar o E. Tem que segurar. Não é só apertar, não. Não, não. Ô, mano. Vocês me mataram sem diálogo nenhum, velho. Pare de ser idiota, velho. Era você? Não, não. Era eu. Olha aqui, olha aqui. Deixa eu falar, deixa eu falar. Eu não bebi o sangue, mano. O Spock, ele marcou que alguém tinha bebido sangue. Tinha sido muito tempo já. Mano, eu só vi um bagulho ali que, tipo, botaram aqui beber o sangue. Tava tudo em perto. É PV Repas. É PV Repas. É PV Repas, mano. Não teve nem diálogo, velho. É PV Repas.